Oi gente, tudo bem? Eu sou Fabiola Pinheiro e no vídeo de hoje eu vim falar de mais um brinquedo da Fischer Prax, tá? Esse aqui ó, olha que fofinho, ele é todo fofinho gente, todo fofinho. Esse aqui é o ouriço da Fischer Prax. Vou mostrar a caixinha pra vocês, ó. Que bolinha fofa de diversão e aprendizado. Esse ouriço funciona assim, as crianças podem jogá-lo para cima, rolá-lo ou passá-lo de uma mão para outra para jogos, sequências, músicas, soletrar, rimar e muito mais. Para brincar sozinho ou com amigos, esse bichinho será o seu preferido. Aí tem aqui as criancinhas brincando, me jogue para o alto, iupi! Vamos fazer música? Dê, dance comigo. Pode lançar, chacoalhar, rolar. Dance e curta a brincadeira educativa. Continue me mexendo. São dois modos de aprendizado. Ordem alfabética, movimentos musicais. Ensina. Letras, sequências, memorização. Ouriço divertido de 3 a 5 anos. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês como ele funciona. Aqui, ó, vamos começar pelo alfabeto. Aqui. Jogos do alfabeto. Aperte o botão para começar. Então, vamos ao play. Movimentos do ABC. Vamos lá, me jogue pelo ar. A, B, C, chacoalhar, B, E, F, G, G, R, G, R. E ele, ó, olha que legal. E se a criança ficar com ele parado, ele não dá continuidade. O, B, C, R, G, R, G, R, G, R, G. Pular. E a criança tem que pular. R, 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 G, R, G, R, G, R, G, R, G. Você viu? Soletrando a palavra rolar. Muito legal esse brinquedo. Então ele brinca também de ser o mestre mandou e ele dá um tempo. Faz o barulhinho, ó. Mais uma, ó. E vou colocar da... Hora da rima. E a criança tem que rimar alguma coisa aqui. Voltou. Agora eu vou pra música. Aperte o botão para começar. Padrão de batida. A7 é a sequência. Chacoalhe. Lance. Chacoalhe. Lance. Chacoalhe. Lance. Chacoalhe. Lance. Uhul. Agora vamos tentar o mais difícil. Lance. Chacoalhe. Chacoalhe. Lance. Chacoalhe. 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 Me lance. Movimentos musicais. Vamos fazer música. Pode me lançar. Chacoalhar. Rolar. Uhul. Rock and roll. E aqui eu desliguei as minhas considerações sobre esse fofinho aqui. O que eu achei? Gente, esse brinquedo é maravilhoso. Ele é super fofinho. Ele pode cair no chão, tá? Que ele não estraga. Super resistente. E a criança aprende a rimar, a soletrar as letras do alfabeto. Ele vai dando os comandos e a criança vai executando, tá? A psicomotricidade. Ele é um brinquedo que vai explorar todos os lados da aprendizagem da criança. Esse brinquedo aqui é maravilhoso, tá? Eu super indico. Seu filho vai amar até você também, tá? Que ele é maravilhoso e muito fofinho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like pra ajudar o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Que nós teremos mais novidades sobre brinquedos, tá? Eu vou falar pra vocês os brinquedos que eu tenho aqui, que meu filho gosta e que eu gosto também, tá? Porque tem brinquedos que não vale a pena, né, gente? Mas tem brinquedos, tá? Que é tudo de bom. Tanto para o divertimento, quanto pra aprendizagem significativa.